Por um acaso você tem um pet? Pois é, aqui temos uma borboleta. Gente, não é que essa borboleta se acostumou com o meu filho? E se deixar, ela fica aí por horas. Bom dia, gente, tudo bem? Bom, essas borboletas elas nasceram aqui. Como eu tenho o pé de mexerica e de limão lá fora, bom, minha mexerica está totalmente, o pezinho da mexerica está totalmente sem folha, tá bom? As borboletas aí, as larvas das borboletas comeram tudo. Então, elas vêm e elas botam lá, quem pega os ovinhos e cuida dela desde os ovinhos. Aí elas viram larvas e ele vai cuidando da água, tá bom? Da folha de mexerica, da folha de limão e assim ela, até ela nascer. E assim, a borboleta nasce, depois elas botam os ovinhos dela e ele vai cuidando dos ovinhos. Dá uma olhada aqui, ele está falando que tem xixi da borboleta aqui, que é para mim tomar cuidado. Mas essas bolinhas amarelas aí são os ovinhos dela, tá? Dessa borboleta que está na mãozinha dele. E por incrível que pareça, ele coloca a borboleta para voar e a borboleta volta aí para o potinho ou para a mãozinha dele. Ou para a cabeça, né? Eu acho, assim, impressionante, né? Porque o Ken gosta muito de bichos, né? Eu acho que é por isso que os bichinhos, assim, sempre ficam com ele, ficam sempre do ladinho dele, sempre para para ele, né? Ela só não parou, né? Como ela botou o ovinho. E ele vai colocar aí tudo bonitinho no potinho. E esses ovinhos, gente, ele vai cuidar, tá bom? Aí dentro desse potinho aí, ele coloca bastante água com açúcar. Bom, essa borboleta já botou cinco ovinhos. Então, você imagina. Ó, os cinco ovinhos estão aí. Uma borboleta, cinco ovos. Então, isso significa que vamos ter mais cinco borboletas. Essa daqui já é uma outra borboleta, mas é a mesma garrachô. Gente, não sei como fala o nome dessa borboleta em português, tá? Aquelas borboletas amarelas e pretas. Essa foi a que o Ken está na mão. Foi o Japão Nutella que deu para ele, porque lá na casa dele tem bastante. Mas, geralmente, quando o Japão Nutella, assim, ou não está, ou eu não consigo pegar, né? A gente compra aqui na farmácia. Gente, olha que legal. Não é que a borboleta vem, vem para a mãozinha do Ken. Eu fico impressionada. Essa casinha aí, esse negócio branco e verde que está aqui atrás, é a casinha da borboleta, tá? Eu fico impressionada como os bichinhos gostam tanto do meu filho. E como o meu filho pode gostar tanto de uma borboleta, de um grilo, sabe? De largar ticha. Bom, ele gosta de tudo. E ele cuida, ele cuida com o maior carinho e amor. No lugar dele ficar no celular, igual às vezes muitas crianças ficam, não estou aqui para criticar, ele prefere os bichos, ele não liga para o celular, ele não liga para shopping. O negócio do quem é bicho é parque. Bom, depois o que sobra aí é limpar tudo, né? Você limpa tudo, lava tudo, eu coloco ele para o banho, pego a borboleta e coloco na casinha dela. Aí a gente coloca aqui fora no jardim, né? De casa. Mas é isso, pessoal. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Fiquem com Deus, super beijo para vocês, tchau, tchau. Fui, ou melhor, fomos!